Boa tarde, então, para todo mundo. Vamos aqui começar a nossa aula de arte. A nossa aula de arte hoje está lá na nossa apostila, no capítulo 9. Está na imagem aí da nossa apostila. Ela fala sobre danças folclóricas. O que são essas danças folclóricas? São as danças nas regiões, nos estados e até nos países. São danças que contam a história, costumes daquele pessoal lá, daquele lugar. Aqui, nós temos na capa da apostila do capítulo 9 aqui, nós temos aqui uma dança, apresentação de dança do Carimbó, que é lá do grupo folclórico Camaru, Santarém, no Pará. São danças que retratam um pouco da história, contam alguma lenda, contam algum costume daquele lugar. E hoje nós vamos conhecer algumas danças dessas aqui no Brasil e nós vamos conhecer também algumas lá em outros países, ok? Seguindo aqui. Nessa página aí, na próxima página, nós temos aí... Falando sobre as danças que nós temos aqui. A dança é um meio de expressão que existe há milhares de anos. Em nosso país, a dança faz parte da tradição popular de vários estados brasileiros. Assim, a dança folclórica revela características próprias da cultura popular de cada região. Então, nós vamos ver que pelo país, em cada estado, nós temos muitas danças e cada uma é de um povo, conta a história de um povo diferente, de um costume diferente. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, Bom, gente, vamos retomar lá o nosso som da que... Sai um pouquinho aqui. Bom, então, como a gente estava falando, tem lá as danças folclóricas, cada lugar tem as suas danças, né? Então, aqui nós temos três danças lá do Salvador, na Bahia. É a congada, que é lá em Aparecida, em São Paulo. E o samba, que é lá do Rio de Janeiro. Então, aqui nessas imagens dá pra ver aqui. Essas pessoas, elas são vestidas, caracterizadas, né? É tudo bacana lá pra poder apresentar a dança. Vamos lá. Nós vamos conhecer duas danças aqui do nosso país, tá? Então, tá lá. As danças folclóricas são elementos importantes de transmissão cultural. No Brasil, existem várias danças folclóricas, como a quadrilha, samba de roda, maracatu, catira, cacuriá, maculelê, ciranda, bumba-meu-boi, baião, frevo, tambor de crioula, chachado, coco e carimbó. Então, nós vamos conhecer duas, tá? A dança do coco e a dança do carimbó, tá bom? O coco é uma dança típica da região nordeste, lá do Brasil, daqui do Brasil. Sendo comum nos estados de Alagoas e Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A sua origem está ligada ao trabalho dos catadores de coco, que entoavam cantos enquanto batiam nas cascas para quebrá-los. Então, os trabalhadores que ficavam colhendo lá os cocos, eles ficavam lá dançando, brincando, e eles aproveitavam e pegavam os cascos do coco, e ficavam batendo um no outro para fazer som. Existem vários tipos de cocos, de danças, né? Como de roda, de praia e de zambê. E o agolopado e o bingolê. E os instrumentos que eles usam para fazer essa dança são o pandeiro, o ganzá, o surdo e o triângulo. E durante essa dança, do qual participam os homens, mulheres e crianças, os dançarinos marcam o ritmo batendo os pés no chão e batendo palmas. Em alguns casos, eles usam umas sandálias com uma madeira embaixo, que é para fazer o som bem forte. Nós temos alguns artistas aqui no Brasil, que é o Jackson do Pandeiro, a Selma do Poco e o Zé Neguinho do Poco, que são pessoas que se destacaram por conta dessa dança aí. Depois nós vamos assistir um pouquinho essa dança, para ver como é que é. A outra dança. Aqui tem um desenho, né? Mostrando aqui, ó. Aqui são os instrumentos, o panneiro. O triângulo aqui. E são os instrumentos que eles usam. O surdo, que é esse tipo um bumbo aqui, que chama surdo. E o ganzá, que é esse instrumento que está na mão desse daqui, ó. Então, são esses quatro instrumentos aqui, os principais, para tocar a música que eles dançam. Na próxima dança agora. Agora, nós vamos falar sobre o carimbó. Bom, isso aqui mistura tradições indígenas, africanas e europeias. É bastante comum lá no estado do Pará. Tem como principal instrumento um tambor, com o mesmo nome. O carimbó, que chama, né, esse tambor. E ele é feito de tronco de árvore, cavado e um pedaço de couro. Para tocar, o músico se senta sobre o tambor e bate nele com as mãos. Outros instrumentos também que eles usam, é a maraca, o banjo e a flauta. E um dos principais artistas que tem aqui no Brasil, é o paraense Aurino Quirino Gonçalves. Ele é mais conhecido como pinduca. A dança geralmente é realizada em pares e de frente um para o outro. E a coreografia é marcada pelas batidas dos pés no chão, pelas palmas e pelo estalar dos dedos. Alguns passos imitam o movimento dos animais, como galos, galinhas, perus, gatos e macapos. E os principais estilos do carimbó são o praieiro e o pasturinho do rádio. Também vamos assistir um vídeo daqui a pouco, de um povo dançando essa... Está em frente então. Bom, aqui está mostrando para nós as danças folclóricas pelo mundo. E aqui tem quatro lugares que mostram as danças. Então, nós temos aqui a dança coro, que é lá da Bulgária, que é essa daqui, ó. O yang ko, que é lá da China, que é esse daqui. O lamatiano, que é da Grécia. E o Kashi Godi, que é da Índia. Nós vamos assistir. Depois aqui, para vocês assistirem, ver como é que é essa dança. Certo? Ó. Antes de a gente assistir os vídeos, nós temos uma atividade na apostila. Que é a construção, né? A confecção de um instrumento chamado ganzá. E vocês podem ver na imagem aí o que é... Como é que é feito esse instrumento. Você pega duas latinhas de molho de tomate. E você põe arroz dentro. Aí gruda uma na outra. Está vendo aqui, ó. Duas latinhas. Aí você gruda uma na outra aqui, ó. Prende bem. Depois você pode embrulhar ele com papel colorido. Decorar do jeito que você quiser. Do jeito que é. Essa pessoa fez assim, ó. Fez um papel preto. Pôs umas tiras azuis e vermelhas laranjas. E aí decorou o seu ganzá. E o ganzá, ele é esse instrumento que nós vimos aqui, ó. Olha, nessa foto aqui, ó. Você segura ele, né? E faz o movimento assim, ó. E o arroz que está lá dentro vai fazer um som. E esse som, você vai acompanhando a música. Certo? Então, vou deixar como desafio para vocês, se vocês quiserem confeccionar uma em casa. É só pegar duas latinhas e colocar um pouquinho de arroz, só. Uma latinha na outra, decora. E você tem aí um instrumento musical chamado ganzá. Que é utilizado nessas danças folclóricas que nós vimos agora. Ok? Então, muito bem. Agora, nós vamos assistir alguns vídeos. E vocês assistirem as danças. Como é que elas são? Tá? Eu separei o coco e o carimbó. E depois nós vamos assistir duas. Uma grega. E a outra lá da Bulgária. Tá bom? Legal, gente. Nós assistimos quatro tipos de dança folclórica. Duas do Brasil e duas lá de fora do Brasil. Obrigado pela presença de vocês. E na próxima aula a gente continua com as nossas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.